Um, 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 um Produção de JW, é estouro, cê é louco cachorreira Novinha, você tá crescendo Seu corpo tá se desenvolvendo Parece que malha todo dia, na cama é a sua academia Está com um bundão gigante, assim você me hipnotiza Se você tá grande é de tanto sentar na pica Se você tá grande é de tanto sentar na pica Se você tá grande é de tanto sentar na pica Senta, senta, senta na minha pica Senta, senta, senta na minha pica Senta, senta, senta na minha pica Novinha, você tá crescendo Seu corpo tá se desenvolvendo Parece que malha todo dia Na cama é a sua academia Está com um bundão gigante, assim você me hipnotiza Se você tá grande é de tanto sentar na pica Se você tá grande é de tanto sentar na pica Se você tá grande é de tanto sentar na pica Senta, senta, senta na minha pica Senta, senta, senta na minha pica Senta, 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 senta